Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Eu acho que é um negócio que quando a gente se acostuma ali no engajamento, quando tem um vídeo que não sobe muito, você fica ali, poxa, né, esse podia ter subido. E é meio que ingratidão, né, pô, já tem vários que tão mobando, mas um diazinho que não dá bom, já fica arretada. Mas vocês perceberam que o TikTok, tipo, já não tá, não sei, os meus vídeos todos iam vum, 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 agora parece que não tá mais entregando tanto. É, eu soube, teve uma época que me disseram que deu uma atualizada e que ele começou a entregar mais, tipo, pro nicho da pessoa, tipo, baseado no que a pessoa assiste, não sei. Mas eu também acho que caiu muito. Ou, não sei, teve uma época que bombava muito mais meus vídeos, óbvio. Mas eu sei que um dia meus vídeos vão começar a cair, então eu não sei também se pode ser por causa disso, não sei o que é. Não, mas eu acho que a plataforma tá diferente. Eu também tenho algum lance de publicidade, né, tipo, uns vídeos que se posta publicidade no próximo, talvez dê uma caída, enfim. É, eu não sei, pode ser também, não sei. Meio instável mesmo, né. Mas diminuiu um pouco também. Mas você faz mais público no TikTok ou no Insta? Hoje em dia, eu acho que pros dois. É parelho. Às vezes, e é, e às vezes eu faço, tipo, um que serve pros dois, que, tipo, é postado no Reels e TikTok. Então, eu acho que eu faço pros dois. E tudo que você posta no TikTok, você posta no Instagram? Não, nem tudo. Porque, digamos assim, eu tento postar no Instagram um Reels e uma foto. E no TikTok, eu tento postar, tipo, quando dá, assim, dois vídeos por dia. E aí, a conta não bate, entendeu? Então, eu teria que estar postando os dois que eu posto no outro. E aí, eu posto muito mais no TikTok. E aí, você não acha? Eu acho que, às vezes, tem umas músicas que é só pro TikTok. É, tem uns vídeos meus também que são tão bestas, que eu olho assim e falo, não, cara, não vou postar isso no Instagram. Porque se eu postasse aqui no Instagram, isso é mais bagaceiro também, né. É, e os mais podres. Mas, não, não, não. Eu falo, eu vou postar isso. Porque isso não é muito a vibe do Instagram, né. Mas qual estilo você mais gosta de dançar? Qual gênero de música? Hum. Cara, eu acho que, assim, eu gosto muito de brega funk. E eu acho que, por eu ser de Recife, eu ter começado muito com brega funk, eu acho que a época do TikTok que mais teve meu coração foi brega funk. E eu gosto também muito de hip hop. Bom. Mas, assim... Porque tem as batidas bem marcadas. Eu gosto bastante. E reggaetão também. Não, mas hip hop tem meu coração. Inclusive, eu tô querendo voltar a fazer hip hop. Ah, a aula que você quer fazer de hip hop. A aula que eu quero fazer é hip hop e de brega funk. Só que eu acho que a pessoa que eu faria aula de brega funk é a Amanda Araújo. Se eu pudesse. Mas ela também tem uma... Uma agenda. Uma agendinha ali, corrida. Mas que daria também. Mas eu vou começar primeiro com esse outro professor, que é uma pegada bem diferente. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...